Amo tanto e bendigo esta terra, berço meu de materno calor. Quero ver-te feliz, consagrada, santuário da paz e do amor. Subirei a montanha mais alta, pra dizer com orgulho ao viajou. Minha crença em tua grandeza, que me anima a lutar com ardor. Terra querida pra tua glória celebrar, brilha o sol o mais intenso fulgor. Canta o rio, banzeirando emoções, todo vale retumba em clangor. Teu passado indelével memória, dos missionários que em meio ao labor. Já tombaram, mas deixaram, difringiu em minha alma o fervor. O Isaú é muito importante em nossas vidas, né? Coloco vida, vidas porque filho daqui de Conceição do Araguaia, uma pessoa solidária, uma pessoa que sempre está presente na vida de várias pessoas aqui da nossa cidade. Tanto aqui, quando ele está presente aqui, como em Goiânia. Sempre ele acolhe as pessoas que vão daqui pra Goiânia, tratamento, passeio. A casa dele está sempre aberta. E o Isaú, desde criança, ele tem essa tendência pela questão da Sidon, questão da cultura, família tradicional aqui do nosso município. E ele, muito jovem, logo começou a trabalhar na rádio educadora. Logo após, ele começou, ele, mas outras pessoas aqui, Manelão, a FIA, o Mauro Santos, criaram o grupo de jovens, JCA, Juventude Construindo Amor, de Conceição do Araguaia. E através desse grupo de jovens, eles fizeram todo um trabalho aí na área da música, teatro, de campanhas, né, pra favorecer as pessoas mais necessitadas da cidade. Com alimento, com roupas, né, campanha de Natal pras crianças também. Então, assim, o Isaú é uma figura super conhecida em Conceição do Araguaia e amada em Conceição do Araguaia. E um fato marcante, assim, que ele que teve em minha vida, junto com o Isaú, foi a viagem que nós fizemos pra Lins, São Paulo, na década de 70. Eu acho que foi em 70, se não me falem, memória, 77. Nós participamos com vários jovens da América Latina. Tinha mais de 15 mil jovens nesse encontro. Naquela época, nós éramos jovens, né. E, naquele momento, também, foi distribuído naquela região de Lins, São Paulo, naquelas cidades menores, grupos de jovens, né, dentro de vários países e daqui também do Brasil. E essa divisão era por temas. Jovem, o meio rural, jovem, o meio urbano, jovem, a comunicação social. O tema que o Isaú fez foi comunicação social. E eu peguei um pouco o aspecto de nossa cidade naquele momento. Ainda era uma cidade muito rural. E aí eu peguei esse tema. Eu tive a oportunidade também de participar lá de um programa de rádio, falando sobre a região. E, no final, na culminância, a gente fez uma caminhada a noite todinha com esses jovens, dividido em grupos de 50, né. E, no final, houve uma celebração da missa, né, e teve a confraternização e foi a despedida. Esse foi um momento muito importante na minha vida. E na vida do Isaú também. Ele fazia parte do JCA, eu fazia parte de um outro grupo, que era aqui da Capelinha, o Sagrado Coração de Jesus. Naquela época, a gente chamava o nosso grupo de apóstolos, né. Então, assim, foi um momento importante. E eu já fiz outras viagens com ele, né, no Mato Grosso, né, aqui na região também, apresentando peça de diálogo. E pela pessoa que o Isaú é, a família dele é, é uma família muito querida aqui, as famílias pioneiras de Mocessão da Araguaia, não só de Mocessão, mas de toda a região, né. Já vem do Maranhão, depois foram para... Antigamente era... Santana do Araguaia, né, que hoje é Santa Maria das Barreiras. E quem ficou com o nome foi Santana do Araguaia, que antes era Barreira do Campo, né. Então, assim, e a família dele morou muitos anos lá, antes de vir para Conceição, com o Fregil, para fazer aqui a... o que a gente chama de momento de fundação da cidade. Então, assim, ele é muito querido para mim. E a gente está sempre junto. no Beira-Rubu, nas viagens, nas cantorias, nos encontros de amigos, né, nos momentos culturais também, né, que tem vindo aqui também, no programa do Nido algumas vezes, né. O Nido também está sendo um grande parceiro. Então, eu desejo toda a sorte do mundo para o Isaú, e que eu continue assim, sempre servindo a cidade dele, e dando exemplo para as pessoas mais... mais jovens, né, as pessoas que têm essa missão aí de fazer com que essa cidade possa ser uma cidade agradável e feliz para todo mundo. Ele já nasceu com este dom, né, da cultura. Então, ele aprendeu ainda, desde criança, ele já aprendeu conviver com a cultura. A cultura que a gente aprendeu muito no Colégio Santa Rosa, com as irmãs dominicanas. Então, com esse aprendizado dele, com as irmãs dominicanas, ele deu continuidade à cultura, à nossa cultura de Conceição do Araguaia. Muitas coisas já tinham sido, né, não se fazia mais em Conceição da cultura que a gente conheceu ainda quando criança, e aos poucos, ele foi resgatando essa cultura de Conceição do Araguaia. E tem muitas coisas aí que ele trouxe, eu me recordo muito, muito, quando ele foi secretário de cultura aqui em Conceição do Araguaia. Ele resgatou, por exemplo, o Bumbo Meu Boio, que realmente é uma tradição muito, muito antiga de Conceição do Araguaia, desde os primeiros anos que as irmãs aqui chegaram. Ele resgatou também a dança também da quadrilha, também uma cultura de Conceição que já não existia mais. E muitos outros festivais e muitas coisas que já não existiam mais em Conceição do Araguaia. Então, ele assumiu com muita responsabilidade e seriedade. Então, ele, como secretário de cultura, ele resgatou toda essa história, toda essa cultura aqui em Conceição do Araguaia. E continua sempre, sempre fazendo essa cultura aqui nessas cidades, nos municípios. ele sempre, sempre faz com muita dedicação, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Ele já nasceu com esse dom dessa cultura da nossa cidade e da nossa região. Muito marcante, assim, a trajetória do Isaú, do Isaú Luz, como é conhecido. O que eu acho muito importante para Conceição do Araguaia foi ele conseguir resgatar a data correta da fundação de Conceição do Araguaia, que se comemorava 30 de maio e realmente ele, através da Câmara de Vereadores, ele conseguiu resgatar a data correta 14 de abril de 1897. Outra coisa também que eu acho muito importante nessa carreira dele é também, ele conseguiu também trazer para Conceição do Araguaia, ele conseguiu a imagem que tem lá na chegada de Conceição do Araguaia, de Nossa Senhora, que é a santa protetora dele. Ele conseguiu também trazer aqui para Conceição do Araguaia, trazer também o Cristo também, que todos nós vemos também ali na saída da cidade para a redenção. Ele trouxe também o Frei Gil de Vila Nova, que a gente já tinha um bustozinho ali aqui na Praça da Matriz, ele conseguiu trazer o corpo dele todinho, de escalar. Ele conseguiu também trazer o Monsenhor Augusto Dias de Brito, foi um grande padre daqui da nossa região, que muito trabalhou pela educação, pela cultura de Conceição do Araguaia. Outra coisa também que ele fez muito também pela Catedral, ele fez também, juntamente com os amigos, com o grupo que ele tinha de colegas, ele conseguiu também colocar na nossa Catedral Nossa Senhora da Conceição, ele trocar todo o piso da Catedral, que se tornou mais bonita, ficou uma igreja que todo mundo conhece e sabe que nem nem aí no sul do Pará são poucas as catedrais que nós temos com a nossa Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Então isso aí eu acho que é um marco muito importante na história, na cultura do Isaú Coelho Luz. Primeiro a gente precisa fazer uma contextualização dos problemas da nossa juventude em Conceição do Araguaia, que muitas vezes teve que se ausentar do município para buscar novos horizontes. Com o Isaú Luz não foi diferente, também teve que ir embora de Conceição para ter um emprego melhor, para ter melhor uma vida mais digna e com certeza desempenha essas atividades com muita facilidade, com muita categoria, com muita classe competência, não tenho dúvida disso. Mas o Isaú tem uma questão que eu acho rara na nossa juventude, que não é o cara que ficou de longe, ausente, reclamando dos problemas e nem das oportunidades que a cidade não oferece. Ele vem à Conceição, ele é presente, ele dá opiniões, ele participa da vida da cidade, da vida política, do cotidiano, portanto, é uma pessoa rara, é uma pessoa que merece todo o nosso crédito. Com relação à questão da cultura, é bom todos nós relembrarmos, porque todos nós sabemos que o Isaú, como eu disse, é uma pessoa que participa ativamente na questão da cultura mais ainda, porque o Isaú é escritor, o Isaú é compositor, o Isaú faz obras dedicadas ao Conceicionense, ao povo de Conceição, à cidade de Conceição da Araguaia, nunca esqueceu a terra natal, e uma coisa que me deixa muito admirado com Conceição da Araguaia desde que eu cheguei aqui, foi exatamente a manifestação cultural, uma manifestação cultural própria, que vem dessas pessoas, do Isaú Luz, do Manelão, em memória, do Zé Valdir, uma série de artistas, de compositores, de pessoas dedicadas à cultura de Conceição da Araguaia, o Isaú sempre esteve embrenhado nessa discussão da cultura do nosso município, por isso eu acho o Isaú uma pessoa rara, magnífica, imprescindível para a cultura do nosso município, para a vida política de Conceição da Araguaia, e eu quero aqui deixar o meu grande abraço ao Isaú, pelo esse documentário, o Isaú merece, o Isaú é uma pessoa que inclusive serve de exemplo para a juventude e para todos nós. O Isaú é uma pessoa rara, como eu já disse nos meus relatos anteriores, e de um modo muito especial, é muito bom ser amigo do Isaú, porque o Isaú é uma pessoa que articula a vida da cidade, e a vida política também, ele é uma pessoa de diálogo, de fácil acesso, tem acesso a todas as tribos de Conceição da Araguaia, portanto, é uma pessoa que transita por todos esses meios. Eu já tive a oportunidade de, enquanto prefeito, contar com essa qualidade rara do nosso amigo Isaú Luz. Estou aqui na presença do nosso ilustre filho de Conceição da Araguaia, Isaú Luz. Vamos tentar fazer aqui um resumo da sua trajetória, enquanto escritor, artista, compositor, músico, e uma forma de enaltecê-lo pelos trabalhos prestados, pela demonstração de tanto amor, tanto vínculo forte que ele tem por essa terra. E eu gostaria de começar, Isaú, perguntando para você como que foi a tua infância, como é que se deu os primeiros dias aqui na nossa cidade, como é que foi o desenvolvimento até você chegar num momento de partida aqui, né, lá para o Planalto Central. A todos um grande abraço e eu nasci dia 2 de junho aqui em Conceição da Araguaia. Naquela época, as mães tinham que permanecer no mesmo local por 40 dias, porque eles falavam na quarentena, né. Então eu, após a quarentena, aí eu fui levado para o sertão, o sertão de Santa Maria das Barreiras, né, a fazenda São José dos meus pais, Leontina Coelho Luz e João Coelho Luz. Então eu fiquei, a minha infância foi rica demais, porque eu, naquela época, né, como criança, conseguia já correr sobre os cavalos e morros, né, e uma vida totalmente diferente da vida da cidade, porque a gente montava também no cavalo de pau, né, com os amigos, com os vizinhos que iam por lá e aprendia também a lida, né, da roça, né, que é o leite cedo no curral, né, buscar cavalo no piador, acompanhar os pais em festas que aconteciam sempre naquele sertão. Então foi uma vida, assim, muito rica, em termos de detalhes que a gente fica marcado na lembrança o restante da vida, né, porque são fatos maravilhosos que aconteceram naquela época, né, e eu fiquei lá na fazenda até os oito anos de idade, quando meu pai morreu repentinamente, né, e aí eu tive que voltar, então, com a minha mãe aqui pra cidade onde meus irmãos já moravam aqui com a minha avó. Então foi uma riqueza, assim, imensurável, né, ter vivido lá naquele sertão, né, naquelas campinas, nossa casa era uma casa grande, cercada com muitas frutas, tinha uns ribeirões pra gente tomar banho, né, então, tudo isso fica na memória da gente. E tive a oportunidade de, pela primeira vez, participar de uma religiosidade popular, que era a festa do Divino, Divino Espírito Santo. Eu tinha, naquela época, sete anos de idade e acompanhei meu pai, que era o Férias da Bandeira, né, aprendendo os salambis, com aqueles cantos todos, então, isso enriqueceu muito a minha memória pra, mais tarde, que agora, né, a gente, alicerçado, nesse conhecimento que nós vivemos lá, né, poder escrever muita coisa sobre isso aí. Então, aos oito anos de idade, eu mudei pra Constituição Draguaia e fui, então, estudar no Colégio das Irmãs Dominicanas. Até os onze anos, eu conheci Manelão, a partir de onze anos, eu conheci Manelão. E eu comecei a trabalhar também, com onze anos de idade, na Serraria dos Padres Dominicanos, sob a proteção de Domingos Corrêa, que era meu cunhado, né, faleceu há quatro anos atrás e era meu cunhado. Então, foi infância riquíssima, porque lá no Colégio Santa Rosa, naquela época, tinha de tudo, né, as irmãs, então, desenvolvia um trabalho folclórico, como as festas juninas, né, pediam pro Bumbo Meu Boi cantar lá no colégio, pros alunos assistirem. Então, toda essa movimentação lá do Colégio Santa Rosa enriqueceu a minha cultura, essa cultura forte que eu tenho hoje. É, Isaú, uma curiosidade, com relação a quando foi que você se descobriu por esse meio cultural, né, que vocês foram pioneiros, né, na formação de grupos jovens, pra encenar espetáculos, né, de peças teatrais, né, festivais de músicas, como é que se deu isso? É, essa primeira fase que eu falei, que eu conheci o Manelão, e tal, aí a gente, é, já tinha um sonho, né, naquela época, de mudar um pouco a cultura aqui de Conceição Draguaia, porque estava um pouco arrefecida, né, e aí nós passamos pro ginásio, né, fomos estudar o ginásio, e lá no ginásio tinha o Centro Cifro Machado de Assis, e eu fui eleito orador do Centro Cifro Machado de Assis, depois eu fui presidente do Centro Cifro Machado de Assis. E aí, então, nós já, já jovens, é, na faixa dos 15, 16 anos, né, nós tínhamos um sonho de criar um grupo que pudesse movimentar a cultura de Conceição Draguaia. Foi quando eu tive a ideia de chamar o Manelão, é, a Marilsa, é, a Fia, e a Sônia Regina, depois professora aqui em Conceição Draguaia. Nós somos paílhas do Bode, então criamos a JCA, a Juventude Conceição da Boa. Então, foi um dos maiores legados que nós deixamos, que esse grupo deixou, né, para a Conceição Draguaia, porque o grupo não existe mais, né, mas assim, dentro de, nós começamos com cinco pessoas e dentro de um mês nós já tínhamos 30. É, dentro de três meses, nós já tínhamos 90 pessoas que participavam da JCA e permanecemos. Então, nós desenvolvemos naquela época, é, grupos de teatro que ficaram famosos nos nossos grupos, foram apresentar peças em Marabá, Santa Maria das Barreiras, Porto Nacional, Goiânia, Uberlândia. E aí, tinha um sonho maior, que era, é, do Manelão e eu, que era criar em Conceição Draguaia uma banda, um conjunto, naquela época, era um conjunto musical, né, tipo assim, Renato e Seus Bruqueves, né, Os Viveres, e o nosso sonho maior é isso aí. E aí, é, através do JCA, desse grupo nosso, e com a quiescência das irmãs dominicanas, né, que também sempre ajudavam a coordenar o nosso grupo, nós conseguimos que o senhor Luiz Vargas, fundador de Redenção, comprasse uma aparelhagem em São Paulo, para que a gente fosse pagando aos poucos, à medida que a gente fosse, é, realizando os bairros, as festas aqui ao redor. Então, a gente andava muito nessas redondezas aqui, né, Redenção, é, Araguaína, Guaraí, é, Couto Magalhães, Piquezeiro, toda a gente tocava a festa naquela época. Então, na metade do tempo que nós tínhamos prometido de pagar a banda, nós pagamos a banda Som 2001, né, que foi criada dentro do Colégio Santa Rosa por esse grupo, né, JCA. Então, um grupo que, ele permaneceu por 28 anos aqui em Constituição do Araguaia, trabalhando a cultura, trabalhando a mente do jovem, para que o jovem não fosse, é, para o lado errado, né, da vida, né, para a marginalidade. E aí, para que evitasse também que o jovem fosse para um lado promíscuo, as irmãs faziam os bailes, né, no Colégio Santa Rosa, para todos os alunos todo sábado, e nós da banda tocavamos que aí, aí iríamos, naquela época, aprimorando mais cada um o seu instrumento. Então, Ari, é, naquela época, a Júvia de Constituição do Araguaia era uma juventude muito rica de cultura, porque também lá na parte sul da cidade tinha os apóstolos, que era um grupo criado pelo pessoal do Zé Valdir, né, que apresentavam peças teatrais. Então, e logo depois, chegou a TAPTA, criada pelo Jússima Clemente. Então, Constituição do Araguaia vivia em êxtase, assim, de peças teatrais. Inclusive, houve até um festival de teatro aqui em Constituição do Araguaia, porque de 15 em 15 dias, né, um dos grupos apresentava uma peça de teatro. Então, o Conceição não ficava sem peça de teatro. A gente não tinha amizade entre os grupos, né, era uma amizade muito grande, então a gente combinava a cada 15 dias, um grupo apresentava uma peça de teatro. Naquela época, não tinha outra diversão em Constituição do Araguaia, e o galpão do Colégio Santa Rosa, então, era o local apropriado para a sociedade de Constituição do Araguaia curtir essa juventude, né, que estava muito afoita em se tratando de cultura e criando todos esses eventos, né, que hoje, infelizmente, a gente não tem mais. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Teve uma fase efervescente, né, de cultura entre os jovens, né, de Conceição, e isso lá, nós estamos falando do quê? Dos anos 70, dos anos 60, 70? Foi a partir de 72 que foi grato em São Ceará. E, é, infelizmente, isso foi se perdendo ao longo do tempo, em vez de crescer, né, foi se perdendo. Quando chegou o momento e como que foi a decisão de partir de CDA, do que motivou? Naquela época, eu trabalhei, eu, com 11 anos, como eu falei anteriormente, eu fui trabalhar com as irmãs na Serraria. E, aos 13, eu recebi o convite da Adaisi, irmã do Mocicó, estava precisando lá de um office boy, lá na Rádio Educadora do Araguaia. E aí, eu fui, então, trabalhar com a Adaisi, na, na, eu tinha 13 anos, lá na Rádio Educadora, porque tinha rádio e tinha o MEB, que era o movimento de educação de base. Então, eu atendia aos dois, que cada um era o mesmo prédio, mas salas separadas. E aí, a partir daí, eu criei um programa que foi inspirado por Frei Reginaldo, que tinha chegado de Belo Horizonte, um programa para criança, que era a hora e a vez da petizada, né? Na época, eu nem sabia o que era a palavra petizada, mas o programa tinha esse nome, então, nós fizemos, naquela época, um programa para a criançada. E o programa foi tão bom, de um sucesso tão grande, que aí, tinha um outro programa, que era muito assistido, muito ouvido, né? Que era o correspondente a Araguaia. Era apresentado, naquela época, pelo irmão, meu irmão Edilson e pelo Idema Rodrigues. E eles precisaram ir para São Paulo para fazer um curso lá. Eu falei, o Frei Reginaldo, você já está acostumado com o microfone, então, você não quer tentar fazer o programa dos dois meninos? E eu fui, então, fazer o programa correspondente a Araguaia, um dos maiores programas que a Rádio Educadora do Araguaia teve, que era de notícias. Nós noticiámos local, regional, nacional e internacional. Então, naquela época, tinha um gravadorzinho, daquelas fitas grandes, né? A gente ouvia cedo, né? A Rádio Bandeirante de São Paulo, a Globo, e eu revia aqui de Goiás a RBC, na Rádio Brasil Central. Você gravava e aí você ia para a máquina, aquela maquininha Olivetti, né? Aquela portátil, né? Então, se ouvindo aqui e passando as notícias ali. Então, era uma coisa maravilhosa. Trabalhei na rádio por oito anos, na Rádio Educadora do Araguaia. E aí, naquela época, a gente já tinha passado pela coleção da Rosa, pela Fundação Bradesco, e eu senti que a maioria dos componentes da JCA, a maioria estava casando, outros estavam mudando em busca de estudo, né? Fora também. E o grupo foi então enfraquecendo, enfraquecendo. Mas aí, nós tivemos a ideia de preparar um alicerce de jovens, né? Para poder dar continuidade ao grupo. Por isso, a longevidade desse grupo, né? Que chegou a vinte e oito anos. E aí, o meu destino em 1978 foi exatamente Brasília, né? Naquela época estava a perversência de trabalho, de emprego em Brasília. Então, era o local ideal para a gente recomeçar uma nova vida lá, fora da nossa pacata Conceição do Araguaia. E eu cheguei lá em fevereiro, eu fiz uma prova na Fundação Aliás, no Banco Bradesco, passei. Quando foi no dia que o Bradesco me chamou para eu levar a documentação, eu tinha feito uma outra prova na Cobal, que era uma empresa do Governo Federal, no Ministério da Agricultura. E aí, coincidiu que, nesse mesmo dia, eu fui fazer as provas da Cobal e eu passei. Aí, então, eu deixei de ir para o banco para ser funcionário público desde 1978. 9 de maio de 1978. Então, eu sou funcionário público, graças a Deus. Depois, a Cobal mudou em 91, ela mudou para o nome de Conab. E eu permaneço na Conab até hoje. Só que, em vez de Brasília, eu pedi transferência para a Goiânia, que era uma cidade que eu me identificava muito e gostava demais de Goiânia. E, naquela época, a vida mais pacata faleceu muito com a minha amada Conceição do Araguaia. Então, eu peguei e pedi transferência para a Goiânia e estou lá até hoje, graças a Deus. Então, Isaú, a carreira prolífica, carreira do escritor começou com você já morando lá na região do Centro-Oeste. Começou em Brasília. Porque aconteceu um fato inusitado aqui e eu já tinha feito um livro de poesias com 90 páginas, 90 poesias aqui. E nós demos, naquela época, o livro para um autor de Conceição do Araguaia, ele não tinha publicado não, mas era considerado o poeta da cidade na época, então, assim, da alta sociedade. Para ele fazer uma análise sobre a documentação que eu tinha passado para ele, que eram as poesias. E aí, o que aconteceu? Ele demorou para me entregar e quando ele me entregou ele disse, Isaú, olha, eu perguntei, e aí, dá para fazer um livro aqui com esse material que nós temos? aí ele virou e falou para mim, não, não, não dá para fazer livro não, porque o seu material aí não tem como fazer um livro, não tem nada de qualidade aí, sabe? Isso aí, esse material você pode queimar e tal. E na época, eu inexperiente, peguei e queimei o material. E um dia, conversando com Viany Braga, meu grande amigo Viany Braga, aí, eu falando para ele que o meu primeiro livro eu tinha queimado, aí ele perguntou assim, mas não foi o fulano que eu falei, foi, ele disse assim, aconteceu comigo também. Eu acho que ele com ciúme que a gente pudesse entrar na área da escrita. E aí, lá em Brasília, então, eu vei aquela vontade doida de escrever, porque a saudade era grande demais de Conselho Dragoire. E aí, em 1982, eu fiz o livro Pingos d'água, um livro de poesias também. E aí, depois desse livro, aí eu fiz uma prosa poética, Vale de Sol, aí depois procuro a Silapadeira, e daí pra frente vieram até os 17 livros que eu tenho publicado até hoje, e dois já prontos para serem publicados. Mas assim, o que me fez escrever mesmo foi a grande saudade de Conselho Dragoire, porque quando você está longe da sua terra que você ama e tal, e naquela época bem mais jovem, a gente sentia falta de tudo isso aqui que nós temos, dessa riqueza toda de amizade que nós temos aqui em Conselho Dragoire. Foi a época também que eu mais compus música, porque na época da JCA eu compus 12 peças de teatro, a maioria delas foi apresentada também pelo nosso grupo JCA, sabe? Então, a minha carreira de escritor começou exatamente lá em Brasília em 1982. Tá certo. Então já são 17 obras literárias e já tem duas engatilhadas. 17 obras. Duas engatilhadas. Perfeito. Eu queria mencionar aí uma que eu considero assim, que é mais uma demonstração de amor por Conceição, que é um livro que descreve toda a história da cidade, fala dos personagens, históricos da cidade, e inclusive tem algumas passagens curiosas sobre como, por que chama a Ilha do Bode de Ilha do Bode, por que disso, né? E eu não sabia, eu fui saber lá no livro, eu não sabia por que chamava Ilha do Bode. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro. aqui em Conceição Draguaia, naquela época, na época ainda do Colégio Santa Rosa, existiam dados dúbios sobre Conceição Draguaia. Então, tinha um pessoal de Santa Maria das Barreiras que queria que a história de Conceição Draguaia fosse contada por eles. quer dizer, eles viveram lá, nós vivemos aqui. Então, eles misturavam as coisas, sabe? E aí, você não sabia o que era verdade e o que não era verdade, né? Sobre Conceição Draguaia. Então, eu como filho de Conceição Draguaia, eu botei na minha cabeça que eu tinha que escrever um livro, pesquisar um livro sobre Conceição Draguaia. E o Walter Mourão, que era escritor também, está com Deus hoje, né? O Walter Mourão disse assim, você vai ter que escrever a história de Conceição Draguaia. E aí, ele me deu um primeiro trecho que era exatamente sobre o Leão Leda, que é um acontecimento que está no livro, né? E tal. E aí, aquilo já foi me enriquecendo, né? E também me dando a vontade maior de poder abranger mais e mais. Aí, eu peguei os três livros, né? Dos padres que escreveram naquela época, logo depois da morte de Frejil, né? Que era Lá Longe do Naraguaia, O Apóstolo do Naraguaia e Entre Sertanejos e Índios do Norte. todos escritos por padres que moraram aqui com o Frejil. Então, sabiam toda a história de Conceição. Aí, eu fui pesquisar, então, esse livro e quando eu terminei de pesquisar os três livros, aí ele me apontava vários lugares que eu tinha que visitar. Que era, por exemplo, no Maranhão, né? Você ir lá em Balsas e em Tocantinópolis, naquela época Goiás, né? Naquela época chamava Boa Vista, depois Tocantinópolis. Araguacema, né? Que chamava Santa Maria, que foi um trampolim, né? Do pessoal que veio para o sul do Pará, que foi a nossa família Luz, juntamente com o Inocencio Costa, né? Fundou Santa Maria das Barreiras, naquela época, que era a Barreira de Santana, em 7 de setembro de 1893. Quatro anos antes de Conceição do Araguaia. Então, eu gastei três anos e meio pesquisando e viajando para essa cidade. Quando o livro estava pronto, eu levei, então, para Dom Tomás Balduíno, que foi bispo aqui em Conceição do Araguaia, saiu daqui para ser bispo de Goiás. Ele achou que a pesquisa estava fantástica porque nós fizemos, abrangemos, assim, muita coisa. Por exemplo, o próprio Rio Araguaia, né? Onde ele nasce, latitude, longitude, o lugar mais fundo, o lugar mais raso, as cachoeiras, tudo isso nós fomos pesquisar. Então, eu pesquisei muito no Arquivo Público de Goiás, estive em Goiás Velho, na Universidade Federal de Goiás. Então, foram várias pesquisas que eu tive que sair para ir nesses locais, para você colher dados. E aí, quando o livro estava pronto, que nós publicamos, aí, a primeira edição, ali, saiu, assim, rapidinho. Aí, pedimos a segunda edição, saiu também rápido. Aí, terceira edição. Aí, eu encontro um dia, por acaso, com Dom Tomás Balduíno, no supermercado, lá em Goiânia. Aí, ele me parabenizou, mais uma vez, porque ele que fez o prefácio do livro. Aí, ele disse assim, Isaú, se você for escrever, ainda, sobre Constituição Dragoia, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu falei, pois não, é o bispo, né? Eu falei, ele disse assim, tente saber quem eram aquelas pessoas que chegaram para ajudar a Frejil, como elas chegaram lá, por que que elas foram, do que que elas sobreviveram. Então, aquilo me abriu, porque eu já vinha fazendo entrevista com as pessoas acima de 80 anos aqui em Constituição Dragoia. Aí, eu apressei, então, as outras entrevistas, né? Para poder juntar essas aí, todas acima de 80 anos. Os únicos que não tinham 80 anos que estão nesse novo livro, que é Memórias Araguaianas, é o doutor Carlos, que foi entrevistado, e o Juscelino Marclemente, nosso jovem, da TAPTA. Então, aí nós fizemos um livro também de quatrocentas e tantas páginas, mas a história de Constituição Dragoia é contada por quem vivenciou a história. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, a dona Raimunda, que faleceu, nesse ano, foi no ano passado, né? Então, ela contando a história todinha do pai dela, de quando chegou, como é que eles saíram lá da terra deles. Então, a gente pega o cara, por exemplo, vem lá do Piauí, os pais dele, como é que eles chegaram aqui, por que que eles vieram, como era a Constituição Dragoia naquela época. Então, tudo isso, a gente, eles mesmos contando, eles vinham falando. Então, nós só gravamos, né? E aí, passamos isso aí para o papel e formamos, então, um grande livro que também eu considero, porque eu acho que o melhor de pesquisa é o que você realmente falou, que é rastro e pegada. Mas esse outro é a própria história contada, né? Por quem vivenciou, que é Memórias Araguaianas, já na segunda edição. Isaú, eu queria abordar o fato relativo à Conceição do Araguaia por muitos anos, desde quando eu entendi por gente, comemorava-se o aniversário da cidade no dia 30 de maio, né? e você veio insistindo com a situação aí de um projeto de lei para passar pela Câmara para que essa data fosse comemorada no dia 14 de abril, que é a data real, né? A data real da fundação da cidade. Certo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse fato da morte. Nos três livros dos padres dominicanos que viveram logo depois da morte de Frigio aqui em Conceição do Araguaia, eles citam a data de fundação de Conceição do Araguaia dia 14 de abril de 1897. O Sr. Roque Alves, que era um dos barqueiros de Frigio, ele deu entrevista em 1960 para Dom Alano, que hoje ele é bispo no Rio de Janeiro, né? E essa entrevista dele, ele fala também que chegaram aqui dia 14 de abril, na manhã de 14 de abril de 1897. Em 1972, Conceição do Araguaia estava fazendo aniversário Jubileu de Diamante. E nessa época tinha voltado para Conceição do Araguaia Zé Wilson Leite, que é filho de Conceição do Araguaia, tinha ido estudar no Mato Grosso e que então tinha voltado para Aragua-Sema, onde os pais já moravam há muito tempo. E o Wilson chegou naquela afã de fazer alguma coisa para Conceição do Araguaia, ele disse, não, vamos fazer uma grande festa, né? E para comemorar o aniversário de 75 anos de Conceição. E aí ele encomendou o Wilson era um cara muito versátil, né? E ele encomendou naquela época, né? A bandeira, o símbolo, o hino de Conceição do Araguaia. Só que quando chegou dia 14 de abril, que era o dia da grande festa que ele estava anunciando na rádio que naquela época não tinha televisão, anunciava na rádio carro de som e tudo, aí o prefeito que era Salvador Gurgião não estava na cidade e tinha ido buscar fundos para poder bancar a festa. Não tinha dado tempo de voltar. E também o hino que foi gravado por um coral mirim da Igreja Adventista em São Paulo não estava pronto também. Então o Wilson disse, olha, como é que nós vamos fazer? O prefeito não está aqui, o material que eu encomendei não chegou. Vamos adiar isso aí para 30 de maio. Aí, essa conversa aconteceu lá no Hotel Santa Rita com a dona Nicanora, o Isaú e o José Wilson Leite. Aí nós ainda comentamos, mas se mudar a data, não precisa mudar a data. Aí ele fez, ali mesmo, ele pediu um papel, a indicadora deu, tanto é que quem for lá na Câmara pode olhar que o papel original do decreto criando 30 de maio como aniversário com o senhor agora, ele é escrito à mão. O Wilson pegou, escreveu e assinou embaixo pelo Salvador Gurgião, que era o prefeito que estava lá. Então, a partir daí, a gente achou que no próximo ano, não, no próximo ano, aí no próximo ano. E foi ver aí esse tempo todinho, desde 1972, comemorando o aniversário erroneamente, né? É como se você chegar no aniversário da sua manhã em maio e você vai fazer em novembro, não tem sentido, né? E aí a minha luta, eu tive, inclusive, que vi três vezes defender isso aí na Câmara Municipal de Conceição Dragoia e depois, através do Léo Mar Pires, operador, ele fez um projeto de lei lá que, graças a Deus, foi aprovado, não foi por unanimidade porque teve uns que não gostavam dessa data, achavam que tinha que permanecer a data antiga, não queria voltar para a data correta que era 14 de abril, mas os que estavam lá foram unanimidade e aprovamos, então, o retorno para a data correta e 14 de abril, em Conceição Dragoia. Então, foi uma coisa maravilhosa porque agora se comemora na data correta porque isso, nós estamos fazendo justiça, a própria memória do Frejil, do fundador, como é que o cara, ele funda dia 14 de abril, aí depois o outro vai lá e muda para 30 de maio, quer dizer, e cadê a memória do fundador, que deixou tudo escrito e os outros que vieram depois dele, que era 14 de abril. Então, foi uma luta muito grande, eu demorei mais de 15 anos nessa luta, sempre cutucando, futucando, aí, quando nós conseguimos, então, graças a Deus, já comemoramos, aí, no atual governo, já comemorando o 14 de abril como a data oficial do aniversário de Conceição Dragoia. Isaú, só para a gente finalizar, eu tenho observado que dos filhos de Conceição, eu acho que você é o que mais externa esse amor pela terra aqui, pela nossa terrinha. Que sentido? Você já escreveu 17 obras literárias, né, dentre essas 17, tem duas, que são dedicadas à história de Conceição, né, e você, na sua adolescência, né, e juventude, contribuiu muito para a cultura, né, da nossa cidade, né, isso gera frutos até hoje, né, Conceição, é uma cidade, como poucas, né, se você for olhar na nossa região aqui, principalmente, uma cidade que tem um hino tão lindo igual a nossa, cidade que tem uns filhos, assim, tão devotados, né, de estar enfatizando a história, né, do município, da cidade, né, não é como as outras cidades, até porque as outras cidades, elas vieram muito depois, né, então não tem, assim, essa história, né, rica que Conceição tem, né. Eu queria que você comentasse, que eu reputo que é uma, também mais, uma grande demonstração de amor que você tem por Conceição, que é essa questão que você voluntariamente começou a trazer para a cidade alguns monumentos, né, você trouxe a santa, né, que representa a Conceição do Araguaia, né, que está lá na, na, na entrada da cidade, geralmente esses monumentos, eles são iniciativa do poder público, né, geralmente o poder executivo, quer enfatizar essas coisas, né, então não é comum que o particular, né, a pessoa vá fazer isso, além da santa, você trouxe o Cristo, né, que tem ali no trevo, né, da saída ali para a redenção, né, você trouxe também a imagem de, de Frejil de Vila Nova, né, que está aqui na, na, na Praça da Matriz aqui, né, e mais a de Mons. Augusto, né, que é uma figura, né, importante da história, né, eu queria que você comentasse, isso só para a gente finalizar aqui, essa nossa conversa. Geralmente as cidades, é, principalmente foram andadas por padres, na nossa religião católica, nós gostamos de monumentos, né, e aí então, em Constituição do Dragoia faltava, é, uma santa representando a nossa igreja, né, que é a Nossa Senhora da Conceição. Então, é, eu tive na, na época, né, aquela vontade muito grande de a gente colocar na entrada da cidade, uma imagem de uma Nossa Senhora, que representasse a nossa religiosidade. Então, beleza. Aí, logo depois, eu falei, se tem a mãe, tem que ter o filho. Aí eu fiz, é, uma campanha, né, para a gente comprar o Cristo Redentor, lá em Goiânia, e viemos e colocamos, então, o Cristo Redentor. Depois, aí, nós, é, colocamos a imagem de, do grande padre, né, que foi o Mons. Augusto, depois, do, fizemos outra campanha, para poder colocar do fundador, que é Frigio, lá de frente à igreja. E aí, é, a Bíblia, conversando com, com o Dom Dominique, e o, é o atual bispo, aqui da nossa regional, e aí, falando para ele, sobre a possibilidade de a gente, é, trazer uma Bíblia também, porque a Praça da Bíblia, só tinha o nome de Praça da Bíblia, mas não tinha uma Bíblia, né, então nós trouxemos, aí, o bispo, tal, se interessou, e, e ele pagou, a Bíblia, foi paga pela Diocese de Constituição do Araguaia, o Diocleman, que foi em Goiânia buscar, e então foi inaugurada, lá na Praça da Bíblia, então ficou completa a Bíblia, com o nome da Praça, e a Bíblia estava lá. Infelizmente, numa reforma, o que teve aí, eles retiraram a Bíblia, ninguém sabe quem retirou, mas o prefeito municipal, deu a palavra, para os católicos, que em breve, em breve, vai ser colocada uma outra Bíblia, do mesmo tamanho, com os mesmos dizeres, com o mesmo salmo que está lá, e nós acreditamos piamente, que o senhor prefeito Jair Martins, vai colocar a Bíblia, da mesma maneira, como ela foi, no mesmo local, onde ela foi retirada, porque ninguém sabe, como foi retirada a Bíblia, daquele local, então, mas assim, ele vai repor, se vai repor, então, nós ficamos, é aí, nessa expectativa, né, do dia, que a gente vai reinaugurar, ok? Então, esses monumentos, é o amor, o Constituto Andraguaia, que me faz, me impulsiona, a fazer, né, essas atitudes, e trazer esses monumentos, para a nossa cidade. Pois é, eu tinha esquecido da Bíblia, né, que desapareceu misteriosamente, eu esqueci, até de tocar nesse assunto. Só para encerrar, gente, só para dizer que, o Isaú, ele é o sétimo filho, de uma família, né, que, realmente pioneiro, em Conceição do Araguaia, ele é irmão da minha mãe, é meu tio, né, e isso aqui, foi muito bom, essa conversa, esse registro aqui, para dar uma amplitude, né, da carreira dele, enquanto, escritor, compositor, músico, né, filho de Conceição, e devotado, né, por essa cidade. Era isso, tá? Forte abraço, boa tarde a todos. Subirei a montanha mais alta, pra dizer com orgulho ao viajou, minha crença em tua grandeza, que me anima a lutar com ardor.